Eu sou bela, eu sou bela! Será que as coisas... A varinha de morango preferida dele! Ai meu Deus, o Pabllo tá tão bonitinho, podia jogar arroz que ele tá igual o Buda! Ai, vou parar de chorar que eu não tô aguentando mais. E se ele desaparecer, se ele nunca mais aparecer de volta... Mas eu vou fazer uma promessa que se der certo... Se a melhor coisa acontecer, eu prometo que a Sarah vai pro convento, que a Marraia vai ficar seis meses sem pegar ninguém... Ah, não! Essa daí, mãe, eu faço questão de fazer pelo meu irmão! Eu vou ficar seis meses sem pegar ninguém! Tu já não pega, porra! Promessa não vai ter validade, mas eu vou fazer todo mundo cumprir a promessa! Todo mundo vai cumprir! Pera aí, seu chão, seu tio! A senhora vai fazer todo mundo cumprir a promessa, mas não ouvi a senhora dizer qual vai ser a sua promessa! Eu vou ficar uma semana sem fazer sexo! Ah, tu é bonitona, né? É! Eu fico seis meses, tu fica uma semana! Claro, alguém tem que se esforçar pro promessa acontecer! Mentira! Só um minutinho, acabei de receber um SMS aqui, que foi dada a notícia que oficialmente o Pablo foi dado como desaparecido! Ah, não! Meu Deus, não! Caramba! O Pablo foi um... Mas o Pablo foi um... Me leva o coelho, não! O Pablo foi, calma! Eu quero que eu te dê o coelho da! Vai! Maisinha, tem uma notícia boa! Eles estão dizendo aqui que o Estado vai pagar indenização para a família das vítimas! Gente, mas... Pronto, agora que a gente conseguiu trazer o axé. Tá vindo, tá vindo, tá vindo o axé. É... Olha só, gente, é sério. Fala, fala. Agora, como é que a gente vamos descobrir se o Pabllo realmente vai estar aqui? Pelo cheiro azedo dele, pra ver só tudo. Oh, oi! Gente, quem é? Eu senti um sinal aqui. Ele tá aqui entre nós. Ele tá aqui, gente. Ele tá aqui. Eu tenho medo essas coisas. Acho que é... Ele deu o sinal. Deu o sinal. Deu o sinal. Quem dá é você. Não bote eu nessa jogada, não. Viu? Sai daí! Ai! Fez seu burro ou sou ignorante? Olha aí! Viu? Ih! Vai que eu vou sumir contigo, meu Deus. O quê? Mamãe, você teria coragem disso? De sumir com o corpo do seu filho? Claro que não tá grande pra cacete fazer um trabalho. Sei que eu faço, meu Deus do céu. Que bom, que bom. Porque eu tô com fome, hein? O problema é teu. Olha aqui. Morto não come, morto não bebe. Aliás, entra numa dieta que pra sumir contigo vai ser mais fácil. Ô, mamãe, mamãe, ninguém morre não. A gente não morre, a gente se aperfeiçoa, tá? Aham. E a morte é só uma etapa. Nossa, pra pobre tem etapa. Porque tu vai no mercado pra conseguir a carne, é tapa. Pra tu conseguir um emprego na fila do emprego, é tapa. Pra tu ter etapa, é tapa pra cacete.